Em alumínio, no estado de São Paulo, o curso de assistente administrativo para jovens aprendizes com deficiência física está mudando a vida de Marcos e José William. Muito bom, eu tenho meu salário, no curso eu já aprendi muitas coisas na casa, eu estudo bastante, é bom. O meu trabalho enquanto intérprete em sala de aula é um trabalho muito gratificante, porque a gente está inserido nesse contexto e vê realmente o trabalho sendo desenvolvido com a preocupação da inclusão dos deficientes. Eu estou aprendendo muita coisa que está sendo muito bom mesmo, e apesar da minha idade, 40 anos, e estar tendo essa chance de emprego, apesar da minha deficiência física, Então hoje as empresas estão abrindo a porta para nós, para nos dar uma qualificação, para nos ajudar a nos interar no ramo do trabalho. De acordo com a legislação brasileira, as empresas que têm mais de 100 empregados precisam preencher de 2 a 5% dos seus cargos com pessoas com deficiência. Esses aprendizes trabalham durante um período na Companhia Brasileira de Alumínio e estudam no outro. O aluno se qualifica num curso de 800 horas no Senai e vai realizar a aprendizagem prática no ambiente da empresa. Com isso ele consegue unir a teoria e prática para depois a formação poder desenvolver esse trabalho junto ao mercado de trabalho.